Olá! Vida de Mulher está no ar com o resultado parcial de 36 dias do nosso desafio de emagrecimento. Você vai emagrecer de 5 a 10 quilos comigo. Você ainda não começou o desafio? Ah, então vem comigo que ainda dá tempo! Antes de contar tudinho para vocês, eu vou ter que tomar meu cafezinho com esse coador maravilhoso da Tissan, que dá para fazer café, dá para fazer chá e todo dia eu uso ele. Vou fazer um pouquinho de café só para mim. Moer na hora. Moído na hora fica sempre mais gostoso, né gente? Vamos lá! Vou botar aqui. Vou botar a minha aguinha, quentinha já. E esperar 3 minutinhos. E como tudo em vídeo é muito rápido, meus 3 minutinhos, ó! E o meu cafezinho está pronto. Olha que beleza! Já adocei, porque eu não gosto de café sem adoçante não, tá? Vou tomar um brinde a você que está fazendo a dieta, já emagreceu 5 quilos porque a gente está na metade. Um brinde a você com café. Café a gente pode! Hum, delícia! Então vamos deixar o cafezinho de lado e vamos ao que interessa. Nosso resultado parcial de 36 dias de emagrecimento. Você vai emagrecer de 5 a 10 quilos comigo em 60 dias. Gente, não é balela. Tem muita gente já participando e vendo resultados. Estou adorando o resultado de vocês. Marido participando, amigos. Tem uma menina que falou comigo, que já fez um grupo no WhatsApp de 18 meninas na cidade dela. Todas estão fazendo desafio. Se você ainda não começou, é a hora de já iniciar seu desafio porque, gente, não tem tempo. Esse vídeo aqui vai ficar no YouTube. Você pode, depois, se você engordar, retomar a dieta e fazer de novo. Quem chegou agora, eu vou explicar rapidamente para vocês. A gente está fazendo, nós estamos fazendo a dieta do cã. A dieta do cã consiste em 4 fases. Nos 60 dias, nós vamos fazer as 2 fases. A primeira de ataque e a segunda de cruzeiro. A primeira de ataque, dependendo de quantos quilos você quer emagrecer, você vai fazer a dieta da proteína. Só pode comer proteína. A gente tem muita coisa que a gente pode comer. Todos os dias eu coloco várias receitas de proteínas para o dia das proteínas puras. Você pode comer carne, peixe, frango, laticínios, queijo, iogurte, tofu, para quem é vegetariano, carne de soja. Tem uma variedade incrível. Lá no blog, no dia 0 e no dia 1, eu explico muito sobre isso. Coloco todos os alimentos que você pode comer. Nós fizemos, como a gente quer emagrecer, 10 quilos. Nós fizemos 4 dias da dieta da proteína. Então, se você quer emagrecer mais, olha lá no blog a tabelinha de quantos dias você vai precisar. Quem quer emagrecer mais de 30 quilos, o recomendado é até 7 dias da dieta da proteína. Você não pode passar, tá? Depois disso, a gente passa para a segunda fase, que é a fase de cruzeiro. Na fase de cruzeiro, a gente alterna a dieta da proteína. Proteínas puras num dia e no outro, proteínas e legumes. Você pode comer proteínas e legumes. Só pode comer isso? Não. Tem os tolerados, que eu também coloco a lista lá no blog dos tolerados. Se você não achar na primeira página, vai na busca, escreve tolerados, que vai vir logo de primeira para vocês. Tem uma gama, tem uma lista lá grande de tolerados que você pode comer, mas são duas porções por dia e lá tem a quantidade que você pode comer. Mas se você passou uma semana e não desceu a balança, porque a nossa meta é 1 quilo por semana, se você estiver paralisada no peso e a sua balança não descer, você tem que cortar os tolerados, tá? Porque os tolerados prejudicam o nosso emagrecimento. E a gente fica no cruzeiro até a gente completar 60 dias e emagrecer. 10 quilos! Gente, essa dieta é muito boa porque engana o organismo, engana o seu cérebro. Seu cérebro acha que você vai colocar carboidrato, porque ele precisa do carboidrato para fazer como fonte de energia e você só coloca proteína. O que ele faz? Ele joga toda a proteína fora e utiliza a gordura como fonte de energia. Essa dieta é muito legal, você tem uma meta, você tem um foco, você emagrece 1 quilo por semana. Então, se você colocar como objetivo de vida o seu emagrecimento, são só 60 dias. Tem gente que faz dieta o ano inteiro e sai no final de semana, bebe, ah, você vai comer hoje. No final de semana, ah, tô com os amigos, você vai beber hoje. Gente, um foco, 60 dias é muito pouco. Foca todos os dias, não sai, não jaca, não tem dia do lixo, você não pode jacar. 60 dias só. Eu sei que vocês gostam de ver resultados reais. Aliás, eu engordei 5 quilos quando minha mãe estava aqui. Mas eu vou emagrecer, não sei ainda, né, se eu vou emagrecer os 10 quilos, porque eu não tô tão acima do peso. Mas eu quero fazer juntinho com vocês emagrecer os 5 quilos até os nossos 60 dias. Mas no dia 0, eu mostrei pra vocês o resultado da minha tia Cristiane, que emagreceu 30 quilos já. E hoje eu vou mostrar pra vocês o resultado da minha outra tia, que emagreceu 18 quilos e 600 gramas em 4 meses. Olha só. Agora vamos deixar de papo e vamos subir na balança e tirar a medida. Vamos lá. Vamos lá, subir na balança, mostrar a realidade. Vocês podem ver que a minha barriga, gente, já tá completamente diferente do primeiro dia. Já a gordura tá bem mais fina, já começou a aparecer algumas definições. Lateral, ó, que vocês verem que eu, da semana passada também, quem tá acompanhando, né, tá bem diferente. E até, falta aí, 4 semanas, até o final vai tá melhor ainda. Vamos subir. São 5 quilos que eu perdi em um mês. Há quanto tempo você tá fazendo dieta e não perde tanto em tão pouco tempo? Convido vocês a dar um voto de confiança e vim fazer essa dieta comigo. Vou tirar agora minhas medidas da cintura. Uma vez por semana, a gente tem que tirar a medida do peitoral, cintura, quadril e pernas. Eu vou dar só a da minha cintura. Toda semana eu coloco a minha evolução de peso e as minhas medidas lá no blog pra vocês. Estou com 74 de cintura. Gente, eu tava com 79. Tô com 74 de cintura. É muita coisa. É muita coisa. 5 centímetros. 5 centímetros. Gente, outra dica pra vocês é que se vocês estiverem estagnados na balança, o seu peso não estiver descendo, você pode fazer a fase 1 de ataque uma vez por mês. Por exemplo, semana passada eu tava com 67. Pra essa semana eu emagreci gramas. Por exemplo, já fizemos um mês. Eu poderia começar a fase de ataque novamente. Fazer mais uma vez. Você só pode fazer uma vez por mês, tá bom? Mas eu aviso pra vocês no vlog se eu vou refazer a fase de ataque pra dar um boom na balança ou não. Tá? Agora eu quero mostrar pra vocês os meus aliados nessa dieta. Porque essa dieta a gente relativamente emagrece rápido. A gente emagrece 1 quilo por semana. E pode ficar flácido. Muita celulite. Eu tava com muita celulite no culote. E esse creme da Níriam me ajudou muito. É um creme firmador pra tirar a celulite. E o suplemento alimentar da Níriam também. É o EHT da Níriam. Ele me ajuda a dar energia, a dar foco, memória e a dormir bem. Porque essa dieta no dia da proteínas puras, eu fico bastante fraca. Não sei se vocês ficam fracos. O farelo de aveia me ajuda, que é o carboidrato que a gente pode nesse dia da proteína. E o EHT da Níriam também me dá energia durante o dia. Gente, espero que vocês tenham gostado. Que você me dê um voto de confiança. Acredite em você e entre nesse desafio pra mudar a sua vida. Mudar a sua autoestima e a sua saúde e qualidade de vida. Eu te encontro no próximo programa. Vida de Mulher. Até lá.